O Azuris Pato Branco recebeu o Nacional de Rolândia na tarde da terça-feira. Jogo atrasado da segunda rodada do Paranaense da segunda divisão. Nesta falta aos 30 minutos, Nilton cruzou e Edson deseou de cabeça, sem chances para o goleiro José. 1 a 0 Azuris. No último lance do primeiro tempo, falta para o Nacional. Gustavo cruzou e JP deixou tudo igual, 1 a 1. Na segunda etapa, jogada de Samuel e Patrick. O Camisa 10 mandou o chute no canto e fez o segundo do Azuris, 2 a 1. Na reta final, Bruno teve a chance de ampliar. Mas ficou nisso. No estádio Os Pioneiros, Azuris Pato Branco 2, Nacional 1. O Azuris sobe para o segundo lugar na tabela com 12 pontos. O Nacional fica na lanterna com 1 ponto. É um resultado muito importante, né? Se tratando de jogar dentro de casa. Acho que a equipe buscou o objetivo, que eram 3 pontos. Agora é agradecer, curtir essa vitória, vai ter essa folga aí, descansar. E voltar mais focado do que nunca, porque vai se oscilando, o campeonato vai se afunilando. E a gente conseguiu um passo importante, que é a nossa classificação. O Azuris Pato Branco voltará a jogar no dia 16 de novembro, fora de casa, contra o Maringá. E o Azuris Pato Branco voltará a jogar no dia 16 de novembro, fora de casa, contra o Maringá.